Olá galera, clientela do Supermercado São João. Sexta-feira vai ter DDD aqui sim. Vai ser tudo na promoção. Carne de primeira qualidade. Mercadoria também. Venha comprar, venha conferir. Supermercado São João sai na frente em preços baixos. É sexta-feira. O DDD também está aqui no Supermercado São João. Fala aqui Alderir. Vai ser um preço muito bom, especial para todos vocês. Frango a batida hora e carne de primeira. Não fala o preço ainda, não fala o preço. Sexta-feira está em DDD aqui no Supermercado São João. Carne de primeira. Só conhece aqui, não é isso Alderir? É só que isso é realmente.